A Sinfonia da Dona Cotia Texto Frederico Martins Brito Ilustrações da Erigiane Carneiro Dona Cotia acordou agitada naquele dia Estava disposta a acabar com a calmaria Queria mudar a rotina entediada da floresta Então decidiu convidar a bicharada para uma festa A ideia se espalhava e logo repercutia A festa da Dona Cotia seria uma grande sinfonia Não se falava outra coisa Aquele era o assunto principal Algazarra, por ali, nunca se viu igual Na festa, cada bicho mostraria seu talento Para isso, cada um levaria o seu instrumento Com certeza, não seria um espetáculo chinfrim Todos queriam ouvir a Orquestra Tupiniquim Dona Cotia cuidava atenta Dos pormenores Ficava de lá para cá A saracotear nos bastidores O tempo passava e a expectativa crescia Finalmente chegou o dia da sinfonia A saracura se encarregou da partitura O mico-leão O mico-leão entoou seu violão O tatu-bola dedilhou sua viola O tamanduá-mirim batucou seu tamborim O gato-maracajá sacudiu seu maracá O macaco tocou seu cavaco O sagui-imperador harmonizou com o agogo E o marreco raspou seu recorreco A jacuatirica ecoou sua cuica O veado mateiro repenicou o pandeiro O pica-pau retiniu o chimbal O jabuti chacoalhou seu cachixi Araraganindé agitou seu afoxé O preá sacolejou seu ganzá O bacural percutiu seu berimbau E o socó, que não tocava uma nota só Entrou com o gogó Bis! Bravo! Quando o espetáculo terminou A plateia se alvorossou O jacaré saudava a orquestra de pé O muriqui não parava de aplaudir A onça-pintada estava muito impressionada O papagaio de cara roxa Gritava com a risada frouxa E o tucano toco Assoviava feito louco A cascavel aprontou O maior escarcel A jararaca enfiou O pé na jaca O lagarto teiu O lagarto teiu Aclamava com a sururu Com a surucucu A sussuarana Tietava com a iguana E dona cutia Exultante de alegria Levantou do seu lugar Para a orquestra cumprimentar Tietava com a trama